Item 2, processo 4.8.500, 39.2015, dígito 15. Revisão tarifária extraordinária da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende. Diretor relator, doutor José de Rosa. Por meio do ofício 134.14, protocolado na ANEL em dezembro de 14, a SELES pleiteou a abertura do processo de revisão tarifária extraordinária, sustentando o desequilíbrio da economia financeira. Entre os motivos para o desequilíbrio, a SELES aponta desembolsos mensais decorrendo do acordo firmado com a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro referente ao parcelamento da dívida ativa sobre o ICMS no valor de quase R$ 8 milhões relativo ao não recolhimento do ICMS no período de maio de 93 a abril de 98. Outro motivo alegado pela SELES refere-se ao não repasse tarifário pela ANEL dos custos do ICMS incidentes nas faturas do suprimento de energia. Segundo a permissionária, o regime de tributação do ICMS aplicada para as cooperativas de edificação do Rio de Janeiro, conforme a resolução da Secretaria SEL nº 312, de 2006, é o de substituição temporária tributária e, em razão disso, o imposto de ICMS adicionado nas faturas de energia não são repassados automaticamente aos consumidores finais da SELES. Após receber manifestação da PGE sobre o assunto, a SGT lavrou a nota técnico 109, mediante a qual recomendou não acatar pedido de revisão extraordinária. É o relatório. Procuradoria. Bom, trata-se um caso de RTE, formulado pela SELES, e a Procuradoria emite-se nos autos para 165 de 2015. Basicamente, são dois pontos aqui que a Procuradoria abordou desaparecer. O primeiro ponto refere-se ao custo do ICMS, que é arcado pelas SELES, que, no caso, é diferente das outras concessionárias do resto do país. No estado do Rio de Janeiro acontece uma substituição tributária. Então, ela não consegue incluir na fatura esse ICMS, ela está pleiteando a revisão extraordinária para esse fato. A Procuradoria entendeu, analisou o questão, entendeu que, realmente, apesar de, na tarifa, da tarifa das distribuidoras, o ICMS ser calculado por fora, ser incluído por fora, então não está incluído no cálculo tarifário, para a SELES, o ICMS representa um custo. Só que esse custo deve ser reconhecido, mas não no processo de revisão tarifária extraordinária, pelo fato de que não é um evento imprevisível. A revisão tarifária extraordinária é uma medida, um processo tarifário que tem requisitos específicos para que seja deferido. Então, não é o caso aqui, porque não seria um fato imprevisível, pelo fato de já existir, desde 2006, essa regulamentação no estado do Rio de Janeiro. E o segundo ponto é um acordo, também, relativo ao ICMS, que, de uma dívida que tem origem de 93 a 98. Pelos mesmos motivos, inclusive de ser uma dívida anterior à assinatura do contrato de concessão, a Procuradoria também opinou que não é possível reconhecer esse custo numa revisão tarifária extraordinária. Então, esse é o entendimento da Procuradoria. Conforme será demonstrado a seguir, a recomendação da SGT merece ser acolhida, pois os requisitos de admissibilidade necessários à realização de uma revisão tarifária extraordinária não se mostraram presentes. Entretanto, alguns pontos questionados pelas permissionárias são passíveis de ser considerados no processo de reajuste tarifário anual da Série 2015. Vejamos. Quanto ao custo do ICMS não considerado no reajuste 1415, a Série argumenta que o regime de substituição tributária vigente do estado do Rio de Janeiro, estabelecido pela Resolução 312, impede o repasse do ICMS diretamente para seus consumidores finais. Por isso, tais custos deveriam ter sido considerados no processo tarifário 1415. Dessa forma, dado o desequilíbrio econômico-financeiro, solicita que tal valor seja repassado para sua tarifa por meio de RTE. Conforme salientou a SGT, nos cálculos tarifários não são repassados os custos do ICMS incidendo nas faturas de suprimento de energia, pois no regime não cumulativo, usualmente aplicado às permissionárias de distribuição, a permissionária se recredita do ICMS pago nas operações anteriores. De tal forma que, no total do ICMS cobrado pelos consumidores finais da permissionária, apenas a parcela que sobra depois de descontar os créditos do ICMS obtido nas operações anteriores é recolhida aos cofres do Estado, sendo essa diferença utilizada pela permissionária para compensar o valor não coberto pelas tarifas. E, de acordo com os dados apresentados pela Série, a diferença financeira entre março 14 e fevereiro totaliza quase R$ 400 mil, a preço de março de 15, o que caracteriza o impacto de 5,51% na sua receita anual. Sobre o assunto, a PGR ressaltou que o ICMS é um tributo do tipo indireto. Quem arca com os ônus é o destinatário final do bem ou serviço, uma vez que a exação é incorporada ao preço do serviço ou produto fornecido. Assim, de acordo com o contrato de permissão, o ICMS deve ser calculado por fora e inserido nas faturas dos consumidores finais. Contudo, no caso em questão, o regime tributário de substituição vigente no Estado do Rio de Janeiro institui que todo o tributo seja recolhido pela supridora ampla, impedindo que o mesmo valor seja repassado ao consumidor final, caracterizado como tributo, sob pena de ser considerado bid em idem. E, nesse caso, a PGR opina que tal situação deve ser corrigida pela ANEL, pois a legislação tributária vigente no Estado do Rio de Janeiro impede que se concretize o disposto do contrato de permissão das séries, que dispõe que a tarifa deve ser líquida do ICMS. E, consequentemente, que o custo com esse imposto deve ser neutro para o prestador de serviços de distribuição. Contudo, a PGR entende que não cabe repasse desse valor por meio de IRTE, haja vista que a imprensibilidade do fato é essencial para que se proceda à revisão extraordinária. De fato, verifica-se que a resolução da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro foi editada antes da assinatura do contrato de permissão em 2008, o que descaracteriza a imprensibilidade do evento. Apesar disso, a PGR considera que os custos do ICMS devem ser reconhecidos nas tarifas de permissionária como custo de aquisição de energia elétrica, o que poderá ser feito no âmbito do processo de reajuste tarifário de 15, conforme o entendimento da SGT. Então, esse assunto, nós debatamos bastante com a SGT, ela entendeu realmente que faz justo, porque a empresa apenas paga e não tem como se acreditar desse valor. Então, aí seria considerado agora no reajuste que está por hora suspenso, de 15. Aos respostos de custo-orientação judicial. A Sérgio informa que fez um acordo judicial no valor aproximadamente de 5,2 milhões, dividindo em 120 meses, referente ao pagamento de dívida ativa sobre ICMS no período de maio de 93 e abril de 98. Em termos de impacto anual, tal dívida equivale aproximadamente a R$ 775 mil, ou seja, 15,25% da receita anual calculada no reajuste anual de 15,16. Sobre o assunto, sustenta a Sérgio que, pois tratar de um gasto com imposto avaliado, entendido e cobrado pela Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, o gasto anual, a soma das parcelas periódicas, seria possível de repasse como item financeiro específico, pois representa um custo dos consumidores, mesmo sendo de época repassada que não foi recolhido para a Fazenda do Estado. Com bem-se alentar a Procuradoria e a ESGT, para realizar a EIT, é preciso que o fato gerador do desequilíbrio econômico financeiro seja considerado imprevisível, o que não é o caso, pois a dívida já existia antes da assinatura do contrato de permissão, o qual contém cláusula em que a permissionária admite que as tarifas cobradas naquela data seriam o suficiente para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, ou seja, em momento nenhum ela alegou isso para a assinatura do contrato e assinou o contrato, embora sabendo que tinha essa dívida. A relação ponto e fora de ponta aceita desargumenta que a demanda de ponta vem se realizando 23% acima do previsto, e que o impacto é da ordem de R$ 600 mil ano, o que equivale a 12% da sua receita faturada anualmente. No ponto, a ESGT salientou que, devido à falta de valores históricos de faturamento de demandas separadas em ponto e fora de ponta, durante o processo tarifário de reajuste 14 e 15, os custos com o uso de distribuição foram apurados, levando em consideração que o montante de demanda na ponta de carga seria 72% da fora de ponta. Tal valor é uma média histórica utilizada no sistema de distribuição brasileira. Ao revisitar o tema, já com acesso a informações de faturamento entre abril e 14 de fevereiro de 15, a ESGT verificou que a relação de demanda entre ponta e fora de ponta de 91,5%. Ressaltou a ESGT que, no processo de reajuste tarifário de 14 e 15, foi atribuída uma cobertura tarifária de pouco mais de R$ 1 milhão. Valor esse, já ajustado pelo crescimento do mercado no período, e que a permissionária teve um custo efetivo de R$ 1,1 milhão, ou seja, uma diferença de R$ 48 mil, que equivale a 0,7% da receita anual, ou seja, um impacto muito pequeno. De acordo com o contrato de permissão à realização de R$ 1 milhão, somente se justifica se for devidamente comprovado as alterações significativas nos custos da permissionária, o que não é o caso, conforme demonstrado anteriormente. Contudo, em consonância com a recomendação da ESGT, no próximo reajuste tarifário ordinário, a relação ponta e fora de ponta deve ser ajustada aos valores realizados. Quanto à revisão do tarifário ordinário de 2012, segundo a SES, outra causa de desequilíbrio econômico-financeiro é a redução substancial do recurso da parcela B, que deveriam suportar principalmente a cobertura dos custos operacionais. No seu entendimento, haveria necessidade de reavaliar o patamar estabelecido de anuidades de gastos, infraestrutura, veículo, informática, que estão muito abaixo da necessidade da empresa. Sobre esse ponto, a ESGT destacou que a metodologia de cálculo dos valores que compõem a parcela B, os custos operacionais, a IMEA, a base de remuneração, o OC e outros, foi definido no modo 8.1 do PRORETE, não cabendo nesse momento reprisar a metodologia já estabelecida. Com efeito, o referido submodo foi discutido na audiência pública no 19 de 11, que teve duas fases para envio de contribuições. A primeira entre abril de 11 e julho de 11, e a segunda entre março de 12 e junho de 12. Após as análises das contribuições, a diretoria da ANEL decidiu em março de 13 aprovar a aplicação da metodologia via resolução normativa 537, após o pedido de reconsideração da InfraCOP. A metodologia foi aprimorada por meio da resolução 555, em junho de 13. Conclui, portanto, que o pedido de realização da EIT para esse ponto não deve ser provido. Quanto ao componente financeiro relativo ao atraso da revisão de 2012 e do reajuste de 13, a cooperativa alega que a redução da receita de R$ 588 mil, oriunda da compensação de parte da bolha financeira proveniente da diferença tarifária dos processos pendentes também teria ocasionado o seu desequilíbrio. A permissionária não teria provisionado e não dispõe de recursos para fazer frente a essa compensação. No ponto, ressalto-se que o componente financeiro mencionado pela SELES foi estabelecido pela resolução normativa 471. Esse refere à apuração das diferenças tarifárias em virtude das prorrogações das tarifas da permissionária de 2012 e em 2013, considerando que a metodologia de cálculo da revisão ordinária não estava ainda definida. Como a referida resolução permite que o financeiro seja repassado as tarifas até o terceiro ciclo de revisão tarifária e considerando a atual situação financeira da permissionária, a recomendação da EGT de se fazer uma maior diluição dos componentes financeiros nos processos tarifários ordinários merece ser acolhida. Quanto ao atraso do pagamento do subsídio de CDE, quanto à alegação de que os atrasos nos repassos dos recursos da subvenção de CDE estariam acarretando despesas financeiras, portanto, a necessidade de realização do processo de revisão tarifária extraordinária, a EGT salientou que a PGE por meio do parecer 323 já havia se pronunciado no sentido de que, primeiro, não havendo alteração dos custos de receita, mais ausência de repassos da receita devida pela Eletrobras, o problema não deveria ser corrigido por meio de realização de revisão de tarifários extraordinários e que, de acordo com o disposto no decreto 7891, os descontos aplicados devem ser cruciados pela CDE e não pela tarifa de energia elétrica. Portanto, conforme corretamente destacou a EGT, se a ANEL determinasse a inclusão de tal custo nas tarifas dos consumidores da série estariam contrariando o referido decreto. Dois do pedido de revisão de tarifário extraordinário formulado pela Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Séris para no mérito negar de provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a DT decidiu por conhecer do pedido de revisão de tarifário extraordinário formulado pela Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Séris para no mérito negar-lhe provimento. Próximo.